Tão suave, doce Espírito, Santo de Deus Salmo 46, versículo 2 Deus é para nós refúgio e força É o que nós refletimos ontem, você que acompanhou o programa de ontem Que é a primeira parte do versículo, a parte A Agora a segunda parte do versículo Defensor poderoso no perigo Vou ler mais uma vez Lembrando que filho amado, filha querida, que a primeira parte Nós refletimos sobre ela ontem Deus é para nós refúgio e força Defensor poderoso no perigo Ontem nós entendemos que o Senhor é refúgio e fortaleza Ou refúgio e força, como diz aqui a tradução da CNBB Nesta semana na qual nós estamos rezando Refletindo sobre como enfrentar as crises, os momentos difíceis Como esse que nós enfrentamos na pandemia do coronavírus Nós estamos no auge dessa pandemia, que é o momento mais difícil no Brasil Ontem eu via nos telejornais Como enfrentar a partir da sabedoria dos salmos Primeira parte ontem, o Senhor é refúgio e fortaleza Segunda parte hoje, defensor poderoso no perigo Veja só, a tradução da CNBB traz como defensor poderoso no perigo Às vezes é muito bom a gente pegar outras traduções Porque a gente vai comparando É a mesma coisa, mas dita numa perspectiva diferente Numa chave diferente E eu gosto de uma tradução que diz assim Que o Senhor é um socorro bem presente na hora da tribulação A CNBB traz um defensor poderoso no perigo Essa outra tradução mais antiga que o padre está trazendo Diz que o Senhor é um socorro bem presente na hora da tribulação Ou seja, é um socorro bem presente nas tribulações Nas adversidades, um auxílio presente Vamos fazer agora, filho amado, filha querida E eu peço a sua atenção Uma análise de cada palavra desse salmo E depois o padre vai trazer para coisas práticas da vida da gente Mas vamos entender, olha, quando o salmo está dizendo Que ele é um socorro, uma ajuda bem presente A palavra no original hebraico era Ezra Daí vem a palavra Esdras também Que deu nome ao livro de Esdras E Ezra, que foi traduzida aqui como socorro bem presente Ou força, refúgio poderoso Ela poderia ser traduzida também como defensor Aliás, refúgio não, defensor, socorro e ajuda E essa palavra significava o seguinte Como ela foi colocada aqui no salmo Significava uma assistência imediata e constante Da parte de alguém Uma assistência imediata e constante da parte de alguém É isso que o salmo diz quando ele coloca a palavra socorro O Senhor é um socorro Não é socorro como a gente entende hoje, né? No hebraico quer dizer assim, uma assistência constante Uma assistência full time, 24 horas Nesse tempo de pandemia a gente vai entender bem isso que o padre vai dizer Imagina se você tivesse um médico aí Infectologista Na sua casa, 24 horas do seu lado A hora que você desce uma tossidinha Ele, opa, peraí, vou aferir sua pressão Vou aferir sua saturação, vou estar com o oxímetro aqui Para ver se o oxigênio está legal Imagina, 24 horas É isso que o salmo está dizendo que o Senhor é Muito mais do que qualquer médico Ele é o médico dos médicos É um socorro Uma assistência constante Contínua E quando o salmo diz Que ele é presente A palavra do hebraico era Nimetzan Nimetzan Que significava o seguinte Ele provou ser realmente uma presença disponível Que ajuda diante dos problemas Ele foi encontrado quando procurado Ou seja, ele é um socorro Que sempre é encontrado quando você chama Quando você procura E o interessante Que o salmo usa uma outra palavra O salmo não diz que o Senhor é um socorro presente O salmo diz que o Senhor Nessa tradução mais antiga É um socorro Bem presente na hora da tribulação O que é esse bem presente? É um advérbio de intensidade Quer dizer Excessivamente presente Você já viu eu falando alguma vez Aqui A Paula está bem presente no programa A Paula está excessivamente presente no programa Não, a Paula está presente Eu estou vendo a Paula que é a minha direita Até que se prove o contrário Mas o salmo está dizendo Que o Senhor não é só um socorro presente Ele é um socorro bem presente Excessivamente presente É a palavra meot do hebraico Que significava isso Que ele é excessivamente presente Olha só O Senhor é um socorro constante Auxilo imediato O Senhor está sempre presente Ele sempre é encontrado quando procurado E o Senhor é bem presente É excessivamente presente Olha só Continuando A palavra ainda fala Que o Senhor é um socorro Bem presente Na tribulação Na hora da angústia E essa palavra do hebraico Que foi traduzida por tribulação Ou problema Ela significava o seguinte A pessoa está fechada Num quarto escuro Sufocada e sem ar Não é verdade que às vezes A tribulação e o problema Fazem isso com a gente? Não é verdade que às vezes Quando eu e você Filho amado Filha querida Estamos enfrentando Tribulações e problemas A gente se sente Sem ar Sufocado Como essa menina Que teve que enfrentar As escolhas erradas Que ela tinha feito Ela estava vivendo na idolatria Que a Bíblia Diz diretamente Que não é Essa menina do testemunho Aqui de hoje Não é esse o caminho Não é isso que a gente deve seguir Devemos adorar Somente o Senhor Jesus Só Ele deve ser O Senhor das nossas vidas Não devemos buscar poder Força Cura Invocando qualquer outra Força e presença Espírito e nome Que não seja Ele Ela se sentia Ela mesmo disse Aqui no testemunho Nós usamos as palavras dela Eu me sentia sufocada Com medo A mãe dela também tinha medo O problema deixa eu e você Sufocados Nos deixa num quarto escuro Não é? Mas olha que lindo Esse Salmo Gente Essa parte B Do versículo 46 Do versículo 2 Do Salmo 46 O Senhor É um socorro É uma ajuda Íntegra Constante 24 horas Bem Excessivamente Presente Ele vai ser encontrado Quando você chamar Na hora da tribulação Na hora do problema Na hora que você estiver Nesse quarto escuro Sufocado Pela ansiedade Sufocado Pelo medo Sufocado Pela doença Sabe? É nessa hora Que o Senhor Se faz presente É como se o salmista Tivesse dizendo assim Olha Deus é mais perto De você Do que você mesmo Ele está mais perto De você Do que você mesmo Porque Ele está dentro Ele está dentro Sabe? O mistério da inabitação Da trindade Pelo batismo Pai, o Filho e o Espírito Santo Que habitam em nós E veja bem Filho, filha A gente muitas vezes Entende isso aqui De maneira contrária Você já percebeu Que muitas vezes A gente é tentado Acreditar Que no momento Da tribulação É onde nós Mais estamos sozinhos Nós somos tentados A acreditar Que no momento Da tribulação É onde Deus Nos abandonou Mas é mentira É ao contrário O Salmo está dizendo É na crise É na tribulação Que Deus mais Se faz Excessivamente presente Bem presente Na hora da tribulação Excessivamente presente Uma ajuda Um socorro 24 horas por dia Ele se deixa encontrar Quando procurado Isso nos revela Que na tribulação Na crise Quando nós mais Nos sentimos frágeis É aí que mais Deus quer se manifestar Na nossa vida É aí que Deus mais Quer nos ajudar Ser presença Nos levantar Ele é uma ajuda Suficiente O Salmo está dizendo Adaptada A cada caso A cada exigência Se você se sente só Ele é o amigo Que você precisa Se você se sente aflito Ele é a paz Que o teu coração busca Se você se sente triste Ele é a alegria Para te levantar Se você desanimou Ele é a força E a esperança Que você precisa Só em Deus O seu coração Encontra a paz Essa pode ser A frase de hoje Vocês podem repetir Depois de mim Só em Deus O meu coração Encontra a paz Só em Deus O meu coração Encontra a paz Uma vez mais Só em Deus O meu coração Encontra a paz Só em Deus O meu coração Encontra a paz Ele é o socorro Que eu preciso Ele é o socorro Que eu preciso Ele escuta Quando eu clamo Ele escuta Quando eu clamo Ele está presente Comigo Ele está presente Comigo Na hora da tribulação Na hora da tribulação Filho, filha, não deixe os problemas, as angústias que vêm com a crise, que vêm com a tempestade, que vêm com a tribulação, cegarem você. Porque é isso que a tribulação quer fazer. A provação, muitas vezes, quer nos cegar. Quer nos tirar a habilidade de ver Deus presente, sendo um socorro bem presente, excessivamente presente, uma ajuda 24 horas na hora da tribulação. É quando você está no quarto escuro do problema, sufocado, sem ar, pela situação difícil no casamento, que aí Deus quer se manifestar. Por isso que eu digo que é no meio da tribulação onde mais nós devemos invocar o nome do Senhor. Atravesse o vale escuro com o nome do Senhor nos seus lábios. Atravesse a depressão com o nome do Senhor na sua boca. Atravesse a luta contra um passado ruim de ocultismo. De depravação, de vícios, que estão querendo voltar. Com o nome do Senhor na sua boca. Atravesse o vale escuro com o nome do Senhor na sua boca. Porque se você invoca, Ele vai ser agora na sua vida. Esse socorro bem presente na hora da tribulação. Excessivamente presente, essa ajuda. Eu até desafio você que hoje precisa da intervenção de Deus. Talvez hoje você precise da intervenção de Deus, porque você está perdendo a sua casa, você está para ser despejado. Talvez hoje você precise da intervenção de Deus para salvar o casamento, para sair deste vício, para ajudar esse filho, esse neto, para continuar lutando você doente, para cuidar da sua casa depois que você perdeu essa pessoa, que morreu por causa de uma doença, ou que Deus nos defenda, mas que tirou a própria vida. Invoque agora o nome do Senhor no meio do deserto. Que o Senhor vai fazer um oásis aparecer aí. E vai saciar a sua sede. Eu profetizo isso no nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Invoque o nome do Senhor no meio desse deserto. É você. É você mesmo. Que o Senhor vai fazer um oásis aparecer. É promessa dEle. Eu sou um socorro excessivamente presente, uma ajuda bem presente na hora da tribulação. E Deus não é homem para mentir. Se Ele prometeu, Ele está cumprindo já. Invoque o nome do Senhor. Atravesse o vale escuro, dando glória. Porque daí até a tristeza vai saltar de alegria na sua vida. Não é que a gente não vai ter tristeza, não. Mas se a gente atravessa o vale escuro, o deserto, com o nome do Senhor nos lábios, até a tristeza vai saltar de alegria. O Senhor é um socorro bem presente na tribulação. É verdade que nós vamos enfrentar momentos difíceis. Talvez você esteja no meio de um. Mas invoque, atravesse, aliás, em frente a esse momento, invocando o nome do Senhor. Esses dias eu estava vendo uma palestra, de uma pessoa que visitou o campo de concentração em Auschwitz. E ela viu escrito no muro lá de Auschwitz, onde ficavam as pessoas que estavam presas, que iam para a câmera de gás, que trabalhavam em condições desumanas. Como a gente sabe, estava escrito assim. Eu acredito no sol, mesmo quando ele não está brilhando. Eu acredito no amor, mesmo quando eu estou sozinho. Eu acredito em Deus, mesmo quando ele está em silêncio. Mesmo em meio às circunstâncias trágicas, às tribulações. Deus ainda está presente, mesmo quando é difícil vê-lo ou percebê-lo. E esse palestrante dizia que quem escreveu isso foi um judeu que estava lá. que provavelmente foi morto no campo de concentração, na câmera de gás, ou que foi assassinado. Sabe, esse homem, mesmo no meio da tribulação, claro, é uma situação dificílima, né gente? Extrema. No meio da guerra, extrema. Mas isso mostra para nós que aquele homem, mesmo em uma situação difícil, de adversidade, ele entendeu que o Senhor estava ali. E ele professou essa fé bonita. Mas uma vez eu digo, é uma situação extrema. Mas não é ficção. Aconteceu. Há menos de 100 anos, né? E era uma tribulação. Então, é com esse espírito que a gente tem que enfrentar as tribulações. Porque Deus está conosco para nos fortalecer, para enfrentar as tribulações que a gente precisa enfrentar. E está conosco para nos livrar das situações das quais ele quer e vai nos livrar. E veja bem, como entender o papel da tribulação na nossa vida? Eu me sinto aqui autorizado a falar um pouco sobre o que é a tribulação, né? Porque nós estamos falando sobre como enfrentar as crises nessa semana, né? A gente tem que entender o que é? O que é a tribulação? O que é a provação? Nós somos atribulados, provados, de todos os lados, gente. Às vezes, a provação, a tribulação, vem por uma doença, vem pela perda de alguém, vem por um problema no casamento, problema com os filhos, vem pela dor de não ter realizado um sonho, vem por uma perseguição no trabalho, na família, por um problema de relacionamento com a sogra, com a nora, com o sogro. Às vezes, a tribulação vem interna por uma depressão, um transtorno do pânico, um vício que você não consegue vencer. E, sobretudo, nós estamos num tempo no qual os problemas estão vindo bater a nossa porta. Eles estão vindo até nós. Por exemplo, a pandemia do novo coronavírus vem até você. Às vezes, uma pessoa que vem na sua casa e toca na maçaneta e deixa o vírus lá. Tantas outras coisas que a pandemia, a realidade sanitária da pandemia gerou, como eu falei ontem. Os problemas vêm até nós. Então, como enfrentar a tribulação? Em primeiro lugar, você precisa entender que quando você e eu enfrentamos a tribulação com a ótica da fé, com a ótica da maturidade humana, isso é bíblico. Se você enfrenta a tribulação, filho ou filha, com a ótica da fé, da maturidade humana, ela sempre vai contribuir para o seu crescimento. Ela sempre vai conspirar ao seu favor. Mas veja bem, é preciso entender que a tribulação não me afasta de Deus. Ela me aproxima de Deus. Ela só me afasta se eu enfrentá-la sem Ele, sem fé. Eu preciso enxergar a tribulação com a ótica da fé. Sabe? Eu preciso enxergar a tribulação com esse desejo de enfrentá-la com Deus, invocando o nome do Senhor. No leito do hospital, invoque o nome do Senhor. Na crise da depressão, na insônia, invoque o nome do Senhor. Ele vai te tirar dessa tribulação, te fazendo crescer a partir dela. Mas veja bem, é preciso enfrentar a tribulação com a ótica da fé. Uma tribulação amarga exige uma grande fé. sabe? Não vai enfrentar uma tribulação amarga com uma fé deficiente, com uma fé vazia, com uma fé de espetáculo, que só busca milagre em tudo. Com uma fé não enraizada em Cristo, na cruz de Cristo. Uma fé muito espetaculosa, sabe? Que está sempre esperando milagre, que não entendeu que o importante é a comunhão com Deus, não é o espetáculo. Que não está só buscando o milagre de Deus, mas busca o Deus dos milagres. É essa fé forte que faz a gente ser capaz de suportar a provação, de enfrentar a tribulação, sabe? Com esse socorro que vem do Senhor. Gente, e é importante entender que em cada tribulação há uma lição a ser aprendida. Em cada tribulação há uma lição a ser aprendida. Se você a enfrenta com Deus, ela sempre vai te fazer mais maduro, ela sempre vai te fazer mais profundo, ela sempre vai te fazer mais amigo de Deus, ela vai forjar o seu caráter. Sabe? Sempre há uma lição aprendida na provação, para que depois se torne uma lição a ser ensinada. Quem não passa por provação, por tribulação, melhor dizendo, não tem testemunho para contar, não tem testemunho para glorificar a Deus depois. A sua tribulação de hoje vai se tornar o seu testemunho de amanhã. Permaneça fiel, permaneça dando glória a Deus e invocando o nome do Senhor no meio da tempestade. E ele vai fazer até a tristeza saltar de alegria na sua vida, dançar de alegria. Sabe? Mas é preciso entender que essa tribulação de hoje não vem para te destruir, mas para te ensinar, para te amadurecer, em frente a refugiando-se, trago o conceito de ontem, da pregação de ontem, no Senhor. Ele é o socorro excessivamente presente. Sabe? Ela não vem para te destruir. E olha para trás, filho amado, filha querida, se eu e você olharmos para trás e formos honestos, nós vamos perceber que muitas tribulações que nós enfrentamos, elas tornaram a gente a pessoa que a gente é hoje. Elas nos construíram. Gente, se não fosse as tribulações que eu passei, eu não seria 20% do padre que eu consegui me tornar. E estou tentando, né? Cada dia melhorar. Mas se não fosse as tribulações que eu passei antes da minha conversão, durante a minha conversão, depois do meu primeiro encontro pessoal ali com Jesus, né? Forte. Gente, eu vivi muitas provações. Eu lembro quando fazia um ano que eu estava na igreja, hoje eu olho para trás, na época nós não tínhamos tantos instrumentais técnicos para ferir, para aferir, para medir isso, né? Mas eu tive uma depressão. Porque eu fui viciado nas drogas, na adolescência, foi muito forte. Então, quando eu era um adolescente, eu estava vivendo coisa de adulto. E quando eu cheguei na fase da juventude, eu parei com tudo e mudei radicalmente de vida. Graças a Deus, né? Me entreguei a Deus, abandonei os vícios com a graça do Senhor. Mas eu entrei num deserto. Foi difícil, ninguém me entendia. Eu perdi todos os meus amigos. Eram destrutivas as minhas amizades? Eram, mas eram as únicas que eu tinha. Era ruim, péssima a minha vida? Era, mas era a única vida que eu tinha. Eu abri mão de tudo por causa do Senhor. Graças a Deus, né? E foi difícil, gente. Foi um deserto, uma purificação. A noite escura dos sentidos e do Espírito, como dizia São João da Cruz, né? Os místicos. Foi difícil. Mas hoje eu vejo como foi bom. Como me purificou de tanta coisa ruim que eu trazia. Como purificou e forjou o meu caráter, aquela provação, aquela depressão. As lutas no seminário para chegar a ser padre. E aqui eu poderia abrir o microfone para a Valdênia, para a Paula, para o Fagner, para os nossos cinegrafistas. A Paula, com quantos anos de casada, Paula? Vai fazer 20 agora mesmo. 20 anos? Parabéns, querido. Que benção. Os dois jovens, né? O Felipe, com aquela cara de menino, a Paula também, né? Mas quantas lutas, com certeza, se a Paula estivesse pregando aqui para chegar até aqui criando três filhos no mundo de hoje, né, Paula? E tantas pessoas nos acompanhando, quantas lutas. Sabe, não é assim que a pessoa casou e já está pronto. É uma adaptação, né? São pessoas diferentes, culturas diferentes, temperamentos diferentes. E não é também depois de 20 anos que está tudo pronto, né? É uma luta, né? É uma batalha. Mas a tribulação não vem para te destruir, sabe? A tribulação, ela vem para te ensinar em frente com Deus. Claro, isso se você enfrenta com a ótica da fé. Se você enfrenta com uma fé forte no Senhor. Não uma fé que só busca milagres, mais uma vez eu digo. Não uma fé que só busca espetáculo. não uma fé utilitarista que chega perto de Deus. O que eu posso tirar de Deus, né? Não quer ser amigo de Deus, não quer viver uma vida ao lado de Deus, não quer obedecer a palavra de Deus, mas quer chegar em Deus como se Deus fosse um caixa eletrônico. Eu enfio, reza, sai e cura. Enfio o cartão, sai dinheiro. Não. É diferente quando você vive uma fé que você entende que você quer ser amigo de Deus, quer andar com Deus. Na Bíblia, o verbo andar significa partilhar a vida com Deus, obedecer a Deus. se deixar guiar por Deus. Quando a Carta aos Hebreus diz que Abraão andava com Deus, é isso que ela está dizendo, né? Moisés andava com Deus. Sabe? Em frente à tribulação com a ótica da fé. E como diz, não precisa abrir, mas só citando a Carta de Santiago no capítulo 1, versículo 3, não abra, só escute o que o padre vai dizer, que a tribulação, ela precisa gerar em nós perseverança. para que a perseverança, então, gere uma obra perfeita. Veja bem, a tribulação precisa gerar perseverança. Você não pode sair desistindo e parando no meio do caminho porque a tribulação chegou. Desistindo da vida porque você está com depressão. Essa depressão vai passar, você não nasceu com a depressão, ela vai sair da mesma forma que ela chegou, que ela entrou. Você não nasceu com essa ansiedade crônica que está te destruindo, vai passar. Você vai ter que esperar um tempo para você entender o que está te levando à ansiedade, mas vai passar, busca ajuda, busca Deus e busca ajuda técnica médica, se for o caso. Essa crise que você está vivendo vai passar, essa questão do coronavírus vai passar, nós vamos nos cuidar, fazer a nossa parte, vão acontecer lutas, perdas, talvez aconteçam. Eu tive ontem uma perda na minha família, como eu falei, do meu primo de 35 anos que morreu por causa do Covid-19, sabe, mas a aprovação, a tribulação, como disse Santiago, tem que gerar em nós perseverança, agora é o contrário, a pessoa vive uma aprovação no casamento, já quer chutar o balde, já quer largar esposo, esposo, vive uma aprovação na igreja, já quer abandonar a fé, aí eu não gosto do padre, mas o que o padre tem a ver com o seu relacionamento com Jesus? Porque você não gosta do padre, você vai abandonar Jesus? Você vai parar de rezar? Você vai parar de confessar? Ao contrário, busque uma outra paróquia, se aquela não está boa para você, claro, o ideal é que a gente se enraize, mas se não está boa, busque uma outra, não deixe de seguir Jesus, não é isso que eu estou querendo dizer, não é para você ficar pulando de galho em galho, se fixa em uma paróquia, mas se está muito difícil, insustentável, impraticável o relacionamento com o sacerdote ou com o pastor na sua igreja, se você é irmão evangélico, protestante, busque uma outra, mas não pare de seguir, não pare de, não abandone a fé, a tribulação precisa gerar perseverança, não é porque tem problema que eu vou abandonar a fé, abandonar o casamento, abandonar os meus bons propósitos, tenta gente faz bons propósitos para a quaresma, por exemplo, um jejum, um não comer doce, um não comer café, um tomar café, desculpa, aí no outro dia já, chegou uma bomba de doce de leite, padre, eu não resisti, tá bom, devia ter resistido, mas não resistiu, para, não se entrega, recomeça, deixou a penitência ontem, recomeça hoje, recomeça, a tribulação precisa gerar perseverança, perseverança, sobretudo nos bons propósitos, nos bons propósitos, Deus é um socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação, mas é para que você vá para frente, não pare na tribulação, como eu disse ontem, é proibido estacionar, é proibido estacionar, e olha, a gente tem que enfrentar as tribulações, invocando o nome do Senhor, com a fé grande, e tem que ajudar as pessoas também a perseverarem na tribulação, por exemplo, você que é pai e mãe, eu sei que o instinto materno e paterno é lindo, de cuidado, de proteção, mas não poupe o seu filho, a sua filha de enfrentar as tribulações, você está prestando um desserviço para eles quando você faz isso, um desserviço, um desserviço, eu já contei a história, não lembro se foi aqui ou se foi numa outra pregação, que eu fiz no acampamento, de um pai, de um amigo meu, aliás, o pai é mais amigo do que o filho, eu os conheci lá em São Paulo, que o filho começou a fazer uma faculdade e saiu, começou a fazer a segunda e saiu, começou a fazer a terceira e queria sair, aí o pai foi firme e falou, não, você vai terminar, você vai terminar, e eu vou pagar e você vai terminar, sabe, eu estou aqui do seu lado, depois você vai fazer o que você quiser e eu pago, tinha condição assim, de bancar a faculdade, e o menino ficou com um meio bicudo, e a mãe tinha apoiado o menino, não, mas ele não quer, não, o que não quer, que bagunça é essa? e o menino terminou, depois fez uma outra, hoje o menino é casado, tem, o homem, não é mais menino, casado, tem dois filhos, e ele, um dia eu estava almoçando na casa deles, e ele falou o menino para o pai, pai, obrigado, por o senhor não ter me deixado largar a terceira faculdade, eu não exerço aquela profissão, de fato eu não gostava, mas eu vejo que aquilo foi importante para mim, o menino reconheceu na mesa do almoço, porque se eu tivesse largado lá, talvez eu já tivesse largado a minha esposa, diante das provações que nós tivemos, talvez eu tivesse abandonado os meus filhos, quando um mais novo tinha ficado doente, uma doença séria no rim, na época, no rim, no pâncreas, desculpa, então, foi importante para ele, então o pai, a mãe, se quer fazer o filho crescer na fé, quer fazer o filho ser maduro, não poupe o seu filho, a sua filha, de enfrentar as tribulações que eles precisam enfrentar, mas ele é novo, é de menino que se torce o pepino, sabe, claro, acompanha, faça como Deus, filho, eu estou aqui do seu lado, como um socorro bem presente na hora da tribulação, mas anda, anda, me recordo quando eu fui visitar um amigo também lá do Paraná, a menina dele novinha, coisa mais linda, e ele falava, vem caminhando para o papai, ela naquele, dando os primeiros passinhos, às vezes ela com ousadia, com coragem, vinha caminhando, se jogava nos braços deles, mas existia um momento, se jogava nos braços deles, dele, existiam momentos nos quais, acho que ela ficava meio segura ali, começava a olhar para baixo, ameaçava a cair, quando ela ameaçava a cair, ele corria e pegava, sabe, é isso que Deus faz, ele é um socorro bem presente, Deus está te falando, caminha, anda, mas se você cair, te pego, te levanto, te trago nos meus braços, sou um socorro bem presente na hora da angústia, e é assim também que o pai e a mãe devem reproduzir o molde na vida dos seus filhos, deixa caminhar, empurra para caminhar, na verdade, né, e se cair, você vai estar lá para levantar, para ajudar, sabe, mas deixa o seu filho caminhar, não o poupe de viver as tribulações, às vezes o pai e a mãe, por carência, sabe, por imaturidade, acaba projetando, às vezes a mulher se sente carente, porque o marido não consegue dar todo o afeto que ela precisa, ou vice-versa, né, projeta tudo no filho, e infantiliza o menino, o menino com 30 anos, ah, eu vim trazer o seu leitinho, dobrar a sua cobertinha, pelo amor de Deus, isso é um desserviço, o cara é homem, deixa ele crescer, ah, ele vai morrer, se eu não der a blusinha para ele levar, não vai morrer não, minha filha, você está estragando o seu menino, eu sei que a sua intenção é boa, eu te respeito, mas não é esse o caminho, ele precisa amadurecer, senão o dia que você partir dessa vida, você vai deixar um molecão, imaturo aqui, para apanhar do mundo, ou para destruir todo o patrimônio que você e seu marido construíram, em 60, 30, 40 anos, ele vai destruir em dois, se você não ensinar ele a ser homem, ser mulher de verdade, enfrentar a tribulação, algumas tribulações, a gente vai ter que enfrentar, e olha só, aprendamos algo com a tribulação, como foi o triunfo de Jesus, diante da tribulação, como foi? Jesus triunfou onde? Triunfou em uma moto, em um skate, em uma prancha de surf, desculpa os exemplos esdrúxulos aqui, não, Jesus triunfou na cruz, na cruz, então, Jesus triunfou da tribulação, no meio da tribulação, dentro da tribulação, por quê? Porque a vida não vai impedir, não vai nos poupar, Deus não vai nos poupar, de enfrentar as tribulações, mas de dentro da tribulação, ele vai te fazer, ressuscitar, ele vai te fazer triunfar, padre, eu estou olhando, o prédio já caiu, eu estou no meio dos escombros, invoca o nome do Senhor, ele vai te ajudar aí, é aí que você vai triunfar, é na cruz, onde todo mundo olhava para Jesus e falava, ele perdeu, ele está humilhado, é ali que Deus o fez triunfar, o Pai o fez triunfar, talvez é no meio daquilo que hoje é a causa da sua maior humilhação, seu desemprego, sua luta, sua dor, sua perda, é aí que Deus vai te fazer triunfar, a partir da sua dor, da sua tribulação, saiba vencer a doença, estando na doença, sabe, saiba vencer a depressão, estando na depressão, saiba vencer a ansiedade, estando na ansiedade, saiba vencer a crise, estando no meio da crise, seja a crise em família, seja a crise no relacionamento na igreja, com outras pessoas, seja a crise financeira, vença no meio da crise, é aí que Deus vai te fazer triunfar, sabe, se a tribulação chegar, não se desespere, é aí no meio da tribulação, que Deus vai fazer você triunfar, e Ele vai usar o fogo da tribulação, para purificar você, mas tenha confiança, tenha fé, Ele só vai queimar aquilo que não foi essencial, aquilo que foi nocivo, aquilo que estiver sobrando, mas vai queimar, o fogo arde, o fogo dói, mas o fogo não destrói o ouro, o fogo só queima a impureza do lado do ouro, o Ourives, que trabalha o ouro, sabe o que está fazendo, quando ele coloca o ouro no fogo, o ouro não é queimado pelo fogo, só a impureza do lado do ouro, que às vezes até parece ser ouro, só aquele apego, sabe, mas o ouro permanece intacto, então, Deus vai usar essa aprovação, que você está vivendo, para queimar, o que em você não é bom, mas invoque hoje o nome do Senhor, tome posse dessa verdade, que o Senhor é um socorro bem presente, excessivamente presente, uma ajuda excessivamente presente, na hora da angústia, do quarto fechado, do beco sem saída, é aí que ele se manifesta, é aí que ele está mais perto, quando você está mais frágil, invoque o nome do Senhor, e saiba que ele vai te fazer triunfar, de dentro da aprovação, olha só, os três jovens, do livro do profeta Daniel, não triunfaram, fora da fornalha de fogo ardente, você conhece essa passagem, não sei, ela é linda, se você não conhece, procura depois, eles desobedeceram a ordem do rei, eles enfrentaram o decreto real, foram punidos com a pena de morte, a fornalha de fogo ardente, foi aquecida sete vezes mais, os três foram jogados lá, e quando o rei olhou lá dentro, tinham quatro, homens lá dentro, cantando e louvando a Deus, o quatro, era o anjo do Senhor, que na Bíblia também pode ser traduzido, como o próprio Deus, a presença de Deus, Deus não vai impedir, que eu e você, muitas vezes, sejamos jogados, na fornalha do fogo, infelizmente, porque faz parte da vida, faz parte, mas no meio das chamas, Ele vai estar com você, e o fogo não vai te queimar, e as chamas, não te consumirão, estou dizendo isso, profeticamente, filho amado, filha querida, para você, é você mesmo, talvez hoje, você esteja, padre, eu estou cheirando fumaça, padre, já queimou meu cabelo, padre, a chama está batendo, é a chama de ter perdido alguém, não é fácil, eu respeito a sua dor, sabe, e eu não estou falando de teoria, tá gente, eu perdi o meu primo, muito amado ontem, com 35 anos, um engenheiro inteligentíssimo, o André Luiz, que morreu, em virtude do Covid-19, eu também enfrento as minhas lutas, nós somos reais, por isso que eu gosto de contar o meu testemunho, tantos amigos que eu não perdi, na época das drogas, tantas coisas que eu sofri, mas, mesmo no meio da fornalha, quando eu me voltei para Deus, quando eu entendi que eu precisava enfrentar a tribulação, invocando o nome do Senhor, quando eu entendi que Deus era um socorro bem presente, na hora da angústia, do problema da tribulação, a minha vida começou a se transformar, Deus não vai impedir que eu e você, muitas vezes, sejamos lançados na fornalha de fogo, porque isso faz parte da natureza humana, mas lá, Ele vai estar com você, no meio das chamas, comigo, lá, Ele vai te proteger intacto, e você vai sair do meio das chamas, dando glória a Deus, você vai sair do meio das chamas, muito mais forte, muito mais sábio, muito mais capaz de fazer escolhas maduras na vida, você vai aprender a lição que as chamas vão te ensinar, e você vai sair capaz de testemunhar, de ensinar essa lição para muita gente, como nós estamos fazendo aqui, se nós estamos aqui, ensinando, passando para você essa experiência, é porque nós passamos pela fornalha, e estamos passando, a cada mês, você vê a luta para chegar ao 100%, às vezes a gente fica com vergonha de pedir tanto aqui, sabia? Mas não é para nós que a gente está pedindo, é pela obra de Deus, Deus poderia ter agido de outra forma com a Canção Nova, dado um meio constante da gente ter subsistência, sem pedir, poderia, mas Ele quis agir assim, é a nossa fornalha de fogo mensal, mas aqui no meio do fogo, contando com a generosidade de cada um, de moedas, de doações, a gente vai entendendo que a cada mês, o Senhor nos tira da fornalha de fogo, e diz, a obra é minha, continuem, eu estou com vocês, continuem evangelizando, continuem dando vida, uma vida que é vivida, como ensina o Padre Jonas, não é? Um evangelho vivido, depois partilhado, Senhor, nós te agradecemos, por essa palavra tão bendita, nós te agradecemos, porque nós estamos sim vivendo um momento de crise, de pandemia, de crise sanitária, financeira, desempregos, mortes, mas nós aprendemos hoje com o Salmo 46, que o Senhor é um socorro, é uma ajuda, bem presente, excessivamente presente, na hora da tribulação, da angústia, do problema, da aprovação, nós não estamos sós, no meio da fornalha de fogo, o Senhor está conosco, no meio das nossas angústias, lutas, tribulações, o Senhor está conosco, nas nossas cruzes pessoais, cotidianas, nós não estamos sós, Senhor, o Senhor está conosco na cruz, o Senhor está conosco na fornalha de fogo ardente, Senhor, e nós escolhemos, invocar o Teu nome, nós invocamos Jesus, o Teu nome sobre nós, nós invocamos Jesus, o Teu nome sobre as nossas famílias, sobre os nossos propósitos, sonhos, nós invocamos Teu nome Jesus, sobre a nossa saúde, sobre a saúde dos nossos, nós invocamos Teu nome Jesus, sobre os nossos impossíveis, nós invocamos Teu nome Jesus, sobre as nossas famílias, sobre o Brasil, os profissionais de saúde, sobre a realidade financeira, espiritual do Brasil, nós invocamos Teu nome Jesus, sobre a canção nova, sobre a campanha do projeto da M. Almas, desse mês, nós invocamos Teu nome Jesus, diante de todos os sofrimentos, desertos e tribulações, que enfrentamos, porque sabemos que o Senhor, é um socorro excessivamente presente, na hora da angústia, não estamos sós, Deus está aqui nesse momento, Tua presença é real em meu viver, entregue Sua vinda e Seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você, Deus te trouxe aqui, para aliviar o Seu sofrimento, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os Seus tormentos, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, o mundo pode até, fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, o mundo pode até, fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Obrigada Senhor, porque no meio das tribulações, o Senhor se faz presente, Deus é para nós refúgio e força, mas Ele é defensor poderoso, no perigo, você que se encontra nesse momento, no perigo, no sufoco mesmo, e diante da meditação, da palavra, da oração, o choro veio, as lágrimas vieram, mas agora o Senhor acalma o teu coração, cura a sua mente, você que se sente muito sozinho, enquanto o Padre pregava, me vinha a palavra solidão, solidão, você não está sozinho, você pode estar fisicamente aí, por causa da pandemia, até um pouco mais isolado, sem um contato com muitas pessoas, como você tinha, mas você não é sozinho neste mundo, Deus te deu vários amigos, na terra, alguns, mas no céu você pode contar com muitos, recorra ao santo de devoção, se sua mãe te consagrou a Ele, Deus está recordando você agora, deste santo de devoção, Ele pode ser o seu intercessor amigo, e o melhor amigo que nós podemos ter, é Jesus Cristo, você pode conversar com Ele aí, no seu travesseiro, no meio do lavando a louça, no meio das lágrimas, desabafa com o Senhor, conta para Ele, tudo o que você está vivendo, e um amigo seguro, um intercessor, então,